Meu amigo, que palhaçada é essa? 2019 tá se mostrando um ano de grandes palhaçadas, cara. Olha só, só pra contextualizar, eu tô aqui no quarto de hotel em Belo Horizonte. Eu ia fazer uma surpresa pra vocês. Ia fazer um vídeo só mostrando que, ó, galera, gravei no Cifra Club. Mas pronto, já falei, eu vim aqui pra Belo Horizonte, tô aqui, porque amanhã eu tenho um dia de gravações lá no Cifra Club. Vai ser muito legal, vai ser super divertido. E daí eu tava aqui no hotel, passando os arpejinhos. E fui dar uma olhadinha no site do Eplash, né, pra estar por dentro das novidades do mundo do metal. E daí aparece essa palhaçada. Dave Mustaine, com câncer na garganta. E, obviamente, por causa desse câncer, né, que não é brincadeira, entendeu? Ele cancelou os shows aqui que ia fazer no Brasil, inclusive Rock in Rio. Um show em Porto Alegre, que, cara, eu tava pronto pra mandar uma mensagem pro Kiko. Kiko, tô afim de ir no show em Porto Alegre, tu me consegue um backstage pass, eu quero conhecer os caras da banda. Uau, ia ser um sonho de infância, ia ser demais conhecer eles, cara. Mas, não, tudo bem. Vai ter tempo. Porque o câncer não é como era uma vez que o meu velho faleceu de câncer. Mas, assim, naquela época era uma coisa, assim, que era praticamente uma pena de morte, tá? Hoje em dia eu sei que não é assim, sabe? Eu sei que é plenamente, completamente tratável, alguns tipos. Então, acho que vai ser tranquilo, acho que ele se recupera logo, né? Mas que esse ano tá terrível, tá, né, cara? Porque, assim, cara, mal a gente teve esse choque da tragédia ali do André Mato, sabe? Do nada, entendeu? Um cara, um ano mais novo que eu, inclusive, né? E daí, agora, vem com essa, cara. Pô, então, eu quero aproveitar pra falar o seguinte, gente. E não tá tendo muita renovação no mundo da música, no mundo do rock, no mundo do metal, tá? E os poucos que vêm, as bandas novas que vêm, o pessoal atira pedra dizendo que é cópia de não sei o quê, né? Mas isso acho que eu já falei em outro vídeo. Então, é o seguinte, o que eu quero falar pra vocês que estão aí em casa nesse momento? Galera, vamos estudar. Vamos estudar. Tu toca guitarra, toca baixo, toca bateria, canta, seja o que for. Estuda o teu instrumento, cara. Monta uma banda, porque a gente tá precisando de renovação. A gente tá precisando de novos talentos, cara. Porque, assim, não que seja o caso do Mustaine, eu tenho certeza absoluta que ele vai se recuperar, entendeu? Mas os talentos vão indo embora e não estão surgindo novos, sabe, pra repor. Então, cara, estuda. Tu aí, que tá vendo esse vídeo, pega o teu instrumento, ou se for a voz, e estuda. Ou começa agora, cara, começa a aprender já, cara, porque, assim, a gente tá precisando de novos talentos pra repor. E, Mustaine, te recupera. Vai tranquilo, te recupera. Tá todo mundo na torcida por ti. A gente quer te ver bem, então não tem problema que não vai rolar esses shows agora. Ano que vem tu volta, mas tem que voltar. Tem que voltar e tem que voltar pra matar a pau. Tá todo mundo esperando por ti. Ano que vem, quero te conhecer pessoalmente. Quero, inclusive, ganhar uma palheta tua. Tá? De repente a gente troca, eu te dou uma minha. Isso aqui, ó. Essa palheta é... Isso aqui é muito mais que uma palheta. Outro dia eu explico o que é pra vocês. Mas, enfim, é isso aí, cara. Eu só queria dizer que eu tô indignado com esse ano. Espero que melhore agora, como... Vamos ver que... Cara, aliás, esse barulho que vocês estão ouvindo é o ar-condicionado. A gente tá há uma semana do inverno, eu tô com o ar-condicionado ligado aqui, com o calor insuportável. Esse ano tá muito estranho, cara. Espero que melhore. E, Mustaine, espero que tu te recupere logo. Valeu, galera. E aguardem, então, esses vídeos que vão rolar aí no Cifra Club. No canal do Cifra Club vai rolar. E é claro que eu vou fazer... Eu vou fazer a minha cobertura. Vai ser muito legal. Valeu. Obrigadão. Te recuperamos, TNI. Até o próximo vídeo. Espero eu que com melhores notícias. Valeu.